Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. É o que o Brasil inteiro já sabia, que ia dar segunda chamada para nós. E que nós não conseguiríamos sair das duas chapas que a gente já imaginava que realmente iam vencer. Quer dizer, nenhuma das duas iam vencer e iam para o segundo turno. Impressionante. Mas não, nem tanto pelo que a imprensa informava, porque a gente está tão desacreditada que a gente nem sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Mas nós já sabíamos, falando com os amigos e tal, já sabíamos que ia acontecer isso. Que a gente não ia conseguir sair daquelas duas chapas. Das chapas que estão aí no final. Quanto às outras, eu achei muito bom. Eu acho muito bom. Eu acho que os que venceram foi realmente o que o povo queria. Nas outras a gente pode até confiar. Mas nessas duas aí a gente não tem como. Não tem para onde correr. É isso aí ou é isto aí, né? Realmente foi as primeiras eleições que eu fiquei tão preocupada. E eu acho que o povo todo brasileiro ficou preocupado. Votando com muita responsabilidade. E também com muito medo. Na verdade, nós estamos com muito medo do que virá por aí, né? Então, agora dessas duas chapas que restaram, a gente está receoso, com medo, insatisfeito. E pensando muito o que é que nós vamos fazer, né? Qual das duas, né? Qual a melhor? Qual que vai nos dar menos prejuízo? Menos sofrimento. Porque o povo brasileiro está sofrendo muito. Eu achava que era, mas eu achei que não ia ser tanta diferença assim. Tu diz para o presidente ou para o governo? É, para o governo eu dê o que eu achava que ia dar. Agora para o presidente eu achei que não ia dar tanta diferença. Eu achei que ia ser mais em cima. Olha, até que parece que está bom. Vamos ver se melhora, né? E as coisas têm que melhorar aqui. Está ruim. O Brasil está meio perdido, né? Pode ser que melhore e os políticos tenham mais vontade de trabalhar com o povo, né? Não só para eles.